Música Ai meu, caramba, toda vez é isso, atrasado de novo 8h32 já, vai começar a cantar Oi amiga, tudo bem então? Como sabe né, é Natal Finalmente né, como sabe, toda vez é isso Calma ai cara Vai começar, daqui a um tempo já começa Vai começar pelo menos, né Nossa, você tá vendo essa palavra? Todo dia é cheio, todo dia é isso Até no Natal essa palavra é cheio Ai, é queixa É queixa Oi, oi, oi Oi, oi Tá com ela Peraí, peraí Oi, 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 tem gente falando aqui Quem é vocês? É, nessa escola, sabe a gente ouviu você falando de Natal Ah, tô com eu, conheço vocês Ah, bom, sai Onde você tá indo? Ah, eu tô indo lá pra Vlad Porque é Natal, né, então sabe, festa Não, querido, você não vai passar pra sua família Ah, querido, eu não preciso passar o Natal com a minha família Tem festa, comida de graça Você sabe que eu gosto de ser dedicado no Natal? Ah, claro que eu sei, né Como foi? Ah, Natal significa frango, pirum, bebida, cerveja, balada também, festa, dança Nossa, pelo menos que você não foi convidada na festa da esquina Como assim, festa da esquina? Querido, eu sempre sou convidada pras festas É, presta, 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 você não foi Tem comida de graça Ah, ai Tem comida Tem que ter uma viagem, nossa Nossa, viagem Nossa, viagem louca Ai, eu quero ir, tô ansiosa também É, então, se eu quiser dar condição, você tá esperando a vez? Muito bom Tô esperando a Nat, mas, ó, vai demorar, né, então eu vou Ah, então vem com a gente Vem Não, calma 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 Amém. O verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro significado, o verdadeiro, o verdadeiro significado. Dingle Bell, Dingle, Dingle Bell, tô chegando na Coab pra fazer o meu papel. Agradecer ao rei do universo, preste atenção nos seguintes versos. Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Bell. É tipo assim, vem comigo. 25 de dezembro é uma data especial, onde quase o mundo inteiro comemora o Natal. Muita gente comemora o darcimento de Jesus, que infelizmente pra muitos está com uma cruz. Mas para mim não, por isso falo... É, pensando... Significado. Dessa data que é tão comemorada, muita gente se embriaga e passa a noite dando risada. Alegria passageira, grande piada. Eu também já passei alguns batais assim, enchei na cara usando drogas e outras coisas, enfim, enfim. Jesus, ser de misericórdia de mim, me resgatou e transformou, desde aqui. Sou uma nova criatura, um novo ser, junto com o coab e preso, trazendo essa mensagem pra você. O descimento do Filho de Deus, não é bom, não, 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 é a nossa salvação. Seu amor, hoje quer nascer, dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. A verdade é dura, mesmo assim, vamos dizer, enquanto luz tem fartura, ou luz tem o que comer. Já parou para pensar, é difícil ou não é? Para ir e ver a que confusão chegará. Enquanto os pais e os famílios ficam aí chorando, vendo seus filhos até mesmo. O povo passa no sedeiro, vê calçado, sedeiro que vestido, sedeiro solitário. É hora de agir, tomar uma atitude de fé e de amor. Amar ao próximo, como Cristo nos amou. Pode ir bem, então. Mas se você se encontrar no que eu falei, você não tem o que comer, o que calçar? Não sei. Se uma coisa, tenho certeza, isso vou lhe falar. Jesus Cristo, ele te ama e quer te ajudar. Não importa a situação que você está, creia somente e o ex-nortivo fará. O nosso Deus é poderoso pra fazer. O nosso Deus é poderoso pra fazer. O nosso Deus é poderoso pra acontecer. O nascimento do Pio de Deus. Já foi em vão. Não, não, não. Pela nossa salvação. Ele entrou. Seu amor. Hoje. Hoje quer nascer. Dentro de você, dentro de você, dentro de você. Dentro de você. Isso não é utopia, não é ficção. Não sou papai noel, aqui não tem religião. Eu falo a verdade pura, realidade com determinação, convicção e humildade. A nossa. Nossa intenção não é de ofender. Jamais. Se de cara a ver. Não, 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 não. Não, não, não. Será falar do que da vida é escrito por trás. Esperamos que você tenha entendido o verdadeiro significado. O real, o mais puro sentido. Inquilidor e corrave preso. Vem eu dizer que Jesus quer nascer dentro de você. O nascimento do Filho de Deus. Não, não, não. Pela nossa salvação. Ele entrou. Seu amor. Hoje quer nascer. Dentro de você, dentro de você, dentro de você. Dentro de você. O nascimento do Filho de Deus. Não, não. Não. Pela nossa salvação. Não. Pela nossa salvação. Pela nossa salvação. Seu amor. É digno. Hoje quer nascer. Dentro de você, dentro de você, dentro de você. Dentro de você. Manda bem, Deus é que não vai se arrepender. Dentro de você. Terá um novo coração e um novo proceder. Dentro de você. Aconteceu muito de mim também pode acontecer. Dentro de você. Dentro de você, dentro de você, dentro de você. Dentro de você. Paz. Dentro de você, dentro de você. 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 Obrigado.